Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Rafaela e esse aqui é o Viver de Home Office. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar de uma forma muito simples, muito prática, como criar um link para um grupo no WhatsApp Business. Mas olha só, se você curte esse tipo de conteúdo, mas ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve para você ficar por dentro das próximas novidades que eu sempre trago por aqui. Se inscreveu? Então partiu o tutorial! Então vamos lá, galera. Nós vamos clicar em cima do nome do grupo e logo após em Convidar via link. Você tem a opção de enviar o link pelo WhatsApp, copiar o link, compartilhar em outras redes sociais ou cancelar. Eu vou no básico que é Copiar o link. Vamos voltar para o painel. E dar uma olhada nessa mensagem aqui. Ao invés de ir lá no grupo e adicionar esse contato, eu vou enviar o link para ela. Agora vamos voltar lá no grupo e esperar ela clicar nesse link. E pronto! Ela entrou no grupo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um conteúdo e eu espero de verdade que ele tenha sido útil para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você conseguiu fazer esse passo a passo, deixa aqui para mim embaixo nos comentários. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e, claro, de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo conteúdo. Tchau, tchau!